A visita canônica é uma função hoje atualmente de um conselho eleito. Tivemos capítulo geral de eleição da nossa congregação e portanto esse novo conselho deve visitar todas as nossas fraternidades, paróquias, obras missionárias, colégios, hospitais para ter uma visão geral de como que está a realidade hoje atual da congregação, da ordem em si. A nossa intenção é escutar de modo fraterno, familiar, todas as nossas obras, os nossos frades e as nossas missões. Onde nós estivemos, nós começamos, são três fases da visita canônica. A primeira fase é em São Paulo, toda a região de São Paulo, capital, Mogi das Cruzes e Bauru. Agora nós estamos na segunda fase, que é a fase do sul. Pelotas, Pedro Osório, Serrito, Rio Branco no Uruguai. E a terceira fase que acontece em janeiro, na Itália, onde temos o nosso fundador e três comunidades paróquiais lá, com as quais nós exercemos trabalho lá. A visita aqui no sul é um pouco mais acolhedora, no sentido de que nós chegamos aqui há pouco tempo, desde 2018. Estamos construindo a nossa identidade e a nossa presença inaciana aqui na região do sul. Desde o momento em que a Arquidiocese de Pelota nos acolheu como associação pública de fiéis. E isso é uma grande alegria para nós. Porque desde 2019, com a acolhida aqui na Arquidiocese, já ter todo esse trabalho é uma grande dádiva. A nossa congregação é uma família de consagrados e consagradas, religiosos. Nessa segunda fase da nossa visita canônica, nós celebramos a ordenação diaconal do Freio e também celebramos o dia da vida consagrada. Que Deus envie vocações santas e generosas à nossa congregação e a todo o trabalho daqui da Arquidiocese de Pelotas. Amém. Amém. Amém.